Outra coisa que teve um debate muito importante na terça-feira passada, eu não tinha tomado as bases sete, não quis entrar no assunto, é sobre o hospital maternidade. Eu estive conversando lá com o diretor, praticamente, se não tiver alguma solução vai fechar. O hospital maternidade foi fundado no ano de 1946, naquela época a prefeitura já ajudou, a prefeitura de Jaraguá já ajudou naquela época, então agora é o momento, chave. Nós, como vereador, é conversar com o prefeito, para que o prefeito realmente possa repassar esses 10 mil reais para o hospital maternidade, para que ele não venha fechar a porta. Agora, desse lado do hospital maternidade, gente, indiferentemente de qualquer coisa do problema, indiferentemente, não podemos de maneira alguma deixar fechado. Sendo que, às vezes, do lado do executivo, do lado da prefeitura, talvez seja difícil de fazer esse repato para aquela instituição, mas que o nosso prefeito, juntamente com a sua assessoria jurídica, formatiza lá um projeto de lei, mande o mais rápido possível para essa casa aqui, para que nós ajudaremos a ele a socorrer o hospital maternidade, que ele não estará socorrendo a um hospital, a uma instituição, mas todo o povo de Jaraguá. Porque, se a saúde não está boa, imagina eu se fechar aquele hospital, pior ficará. Eu tenho que conversar com a Lúbia, que era na minha geração, a alguma forma de idade, mas ele está conversando para poder, essa contraparte do município, para o hospital. Eu liguei com o deputado federal, o Sérgio Solveira, por que me parece, todas as vezes que eu ligo para ele, jamais deixou de entender, sempre me atende o telefone, e coloquei o IEP para falar com ele no telefone. E ele pediu, infelizmente, para que ajudasse o hospital. E esse pontificou, ele disse, olha, eu vou estar mandando para Jaraguá, para a área da saúde, um milhão de reais emendas, já está tentando promulgar, deve estar saindo em abril, uma parte, para destinar ao menos 100 mil para o hospital, nessa emenda, entre esse milhão. Achei super interessante, a vontade de que ele sentiu a necessidade de ajudar o hospital também. E também, o deputado Neto Leite, que vai ser lançado agora em 2019, é o Coelho da Frente Social. Esse social, ele vai destinar a verba para instituições antrópicas, no qual é o hospital, no qual é o São Vicente de Paula, na Pai também, né? Vamos correr atrás, vamos buscar o respaldo, vamos buscar o que é necessário, principalmente, o que se diz, é, de uma plantação. Então, o Itaá vai receber esses benefícios. E você vai ter para todo o estado, nada mais justo, já vai receber.